Música Salve rapaziada, mais um game aí Hoje vai ser o Hendrick Versus o Dodô Então vamos lá, tira aquele famoso Jockey Po pra ver quem vai começar aí Vamos lá Dodô começa Galerinha, os negros já sabem Já não vou ficar falando games Então é isso Música Zero real marginal Entrando na sua mente Mais profundamente do que a bloca do pressão Os seus esposos Damassacando, zona norte, gol, desco Estopela os inimigos, atropela os indivíduos Nova era dos prodígio que não gela Destruindo sua ideia enquanto assiste Sua novela entretido na plateia De um abismo que te leva ao suicídio Um brinde a todo o seu placar Só derrota, ao fim do seu mandato Emocionado patriota Da mídia, das redes sociais Da ditadura, da moda, é poda Muda na forma, lá passa na escrita Só vendo no livro de história Agora, chora Calado, pois se arrepender Muito tarde, fica fácil se contradizer Em quente de crueldade Como agravante, corro o risco De ser julgado por isso A todo e qualquer instante insisto Pensei que eu identifico quem não testa Simbolo da morte, cicatriz em sua testa Desliga o olhar, muda de assunto, muda de conversa Faz o sinal da cruz Quando cruza minha reta, confessa Vai ser tomado por bem ou por mal Tá revelado, são três marginals Bem informados Do seu desgosto Da Massacran, Zona Norte, Golden School Zero, real, marginal Entrando na sua mente Profundamente do que a brota do pré-sal O seu desgosto Da Massacran, Zona Norte, Golden School Você de vingativa na minha vida é igual tabaco Faz mal, pode matar, porém conforta Assumo Que causa julgamento, meu resumo abstrato Da falta de estudo pra ser universitário Tentando implantar que eu sou próprio do pago Ficaram no tempero que veio da tentativa Atividade independente pra vocês Suicida Sonoro, drug, dilata Ô só paz, migalha no Sars faz Mesmo assim, não morri Prenda-me se for capaz Só respeito Pra nenhum de nós tá plena a diferença Acreditar em ser o próprio governo Sem suas leis Pode até parecer ser insulto, hein? São Paulo, capital, dormiu, acordou de luto Sem água, luz, cruz, azul Céu, pus, fila do fuz Hell, jingle, click, bell Zero real, marginal Milhando na sua mente Mais profundamente do que a brota do pré-sal O seu desgosto Da Massacran, Zona Norte, São Mundo, Esgoto Vai ser tomado, por bem ou por mal Tá revelado, são três marginal Bem informado Então quem levou foi o Henrique aí Demorou? Até a próxima batalhinha, hein, rapaziadinha? Vamos, beijar